O compressor monofásico, compressor de geladeira, de ar-condicionado, tem quantas bobinas? Bem, você, responde aí, quantas bobinas tem um compressor? Eu vou colocar aqui, ó, os pinos, ó, um pino, dois pinos, três pinos. Pronto, quantas bobinas tem um compressor monofásico? Informa aí, geladeira, de ar-condicionado, coloca aí no comentário, o que você acha? Quantas bobinas tem um compressor? Bem, nos compressores monofásicos, pessoal, nós temos três pinos. Três pinos, olha só, nós temos um pino que a gente denomina como comum, é o pino comum. Um outro pino é o S, ou start, né, start. E um outro pino que é o R, é o R que vem de RUM, é a bobina de marcha. Então, na verdade, o compressor que tem três terminais, compressor monofásico, ele tem apenas duas bobinas. E olha só, pra você entender, deixa eu colocar aqui como se fossem duas lâmpadas. Digamos que eu tenha uma lâmpada, ó, tem uma lâmpada e tem outra lâmpada. E vou ligar lá no meu, na minha laje, né, vou fazer um churrasco, vou precisar ligar essas duas lâmpadas. O que que eu vou precisar fazer, pessoal? Se eu tenho um circuito monofásico, olha só, tem um circuito monofásico, eu tenho, então, uma fase e um neutro, certo? Uma fase e tenho um neutro. Fase e neutro. Quando a gente vai ligar, dessa forma, duas lâmpadas, olha quantos pinos as lâmpadas têm, olha. Elas têm um, dois, três, quatro, duas lâmpadas. Só que, como eu vou ligar as duas lâmpadas, eu faço o seguinte, ó, eu pego o neutro e já ligo para as duas lâmpadas. Eu faço essa emenda aqui, essa conexão. Então, nesse ponto aqui, ó, só ficou um pino pra me ligar. E as outras duas pontas, eu preciso ligar quem? A fase, pra poder ligar as outras duas lâmpadas. E digamos que eu coloquei um interruptor e vou ligar agora. E desse interruptor já vai para uma lâmpada e do mesmo ponto do interruptor vai para outra lâmpada. Viram só? Então, esse ponto aqui eu uso como ponto comum. Então, esse ponto vai ser comum às duas lâmpadas. Então, nesse caso, eu tenho duas lâmpadas em paralelo. Agora, eu deixo apagar e mostrar aqui em cima. Pareceu até um carrinho, né? Parecia até um carrinho. Vamos lá. O compressor, pessoal, ele tem duas bobinas. Uma é a bobina de marcha ou a bobina principal. E a outra é a bobina auxiliar ou também chamada bobina de partida. Agora, lembrando, no compressor de geladeira, compressor de alguns freezers, alguns tipos de compressores, a bobina auxiliar ou de partida, ela somente é para auxiliar o compressor a partir, sair da inércia. Significa ele entrar em movimento. Ele entra em movimento, a bobina auxiliar sai, ficando somente a bobina de marcha, a bobina principal. Diferentemente dos compressores de ar-condicionado, compressor rotativo. Então, o compressor rotativo ou compressor até alternativo, recíproco, né? A bobina auxiliar não é somente para partida, então ela fica sempre em funcionamento. A diferença está justamente no dispositivo que faz a bobina auxiliar partir. Por exemplo, no compressor de geladeira, a gente tem o relé de partida, que ele desliga a bobina auxiliar quando o compressor entra em funcionamento. Enquanto que no compressor de ar-condicionado, por exemplo, nós temos um capacitor que vai mandar a alimentação para a bobina auxiliar e uma manda para o comum. Então, aqui a gente tem uma fase, aqui outra fase, ou um neutro. Esse neutro entra na bobina de marcha e, ao mesmo tempo, alimenta o capacitor para poder descarregar para a bobina auxiliar. Então, no compressor de ar-condicionado, a bobina auxiliar fica sempre em funcionamento. Agora, continuando a explicação, olha só, tem duas bobinas. Um compressor monofásico. E o que acontece? O compressor, a bobina de marcha ou bobina principal, ela tem uma resistência ômica menor do que a bobina auxiliar, tá bom? Então, fica atento quanto a isso, porque é dessa forma que a gente utiliza o multímetro para poder descobrir quem é comum, auxiliar e quem é marcha. Por que, meu amigo? Se eu tenho essa situação, eu tenho uma bobina com uma resistência menor que essa, a gente pode colocar o desenho dessa forma. Deixa eu colocar o desenho na horizontal. Pronto. E eu vou fazer aqui uma identificação das bobinas. Pronto. Eu tenho essa situação. Olha só. A gente tem aqui o pino comum, a gente tem aqui o pino de marcha e a gente tem aqui o pino auxiliar. Se eu for medir a resistência ômica nesse compressor, a gente tem a seguinte situação, comum, aqui é o marcha e aqui é o auxiliar. A medida de resistência ômica é como se eu estivesse medindo a distância, o tamanho da quantidade de enrolamento que tem em cada bobina. Então, se eu for medir a distância daqui para cá, eu vou ter uma distância maior do que desse ponto aqui. Então, quando eu meço a resistência ômica, é isso que a gente faz. A gente mede primeiro, ou acha o maior valor de resistência ômica, eu vou estar medindo de que ponto? Do R até o S. Então, sempre que eu achar o maior valor de resistência ômica, medindo entre os três pinos, três pinos, porém, duas bobinas. Esse pino aqui, ele é o comum. Tem três pinos, mas esse aqui, ele é comum, as duas bobinas, tá bom? Então, sempre que eu acho o maior valor, eu estou medindo isso aqui, a continuidade dessa bobina com esta. Eu estou medindo as duas bobinas em série. E aí, eu acho o maior valor de resistência ômica. Achei o maior valor de resistência ômica, quem sobra é o comum. Agora, sempre que eu achar o menor valor de resistência ômica, significa que eu estou medindo nesse ponto, entre o marcha e o comum. Achei o menor valor de resistência ômica, quem sobra é o pino auxiliar, o pino que eu não estiver medindo. Então, dessa forma, eu identifico também os pinos do compressor.